Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Pri, filha da Nice e vim aqui gravar pra vocês um vídeo pro canal, né? Fão as comprinhas que ela fez, só que ela tá cansada que a gente acabou de chegar, ela disse, não, vou gravar pra não perder o vídeo, né? Aí, aqui estou. Aqui, meus amores, temos um pacote de lenço umedecido do grande, da Snow Baby, essa marca aqui eu já usei nas minhas meninas, é muito boa custou R$24,00, porque ele é de tipo diferente o lugar que a gente comprou, coisas de bebê não é muito barato, não aí saiu R$24,00 pacote de guardanapos do pequeno essa caixinha aqui, ó, com Glady, frescor de águas florais isso aqui é aquele refiozinho, ó, da maquininha da pequena que você aperta pra botar no banheiro quem tem carro, bota em carro no nosso caso, é no banheiro uma escova pra lavar roupa pra esfregar as coisas assim, ó, daquelas de mão tem um apoio aqui, ó, ó que legal pasta de dente essa pasta aqui é pro meu irmão, que ele gosta desse modelo aqui de pasta colgate total 12, ó, da grandona, bem gordona, igual a mim aí aqui, ó, bucha essa bucha é daquela mais cheinha, ó, tá vendo? de 3cm de espessura, 50% maior vem 3 buchas dessa, é da Limpana, essa marca é muito boa e essa aqui é da Comum, pacote com 4, Scott Bright vendo? Pronto aqui tava na promoção lá, só que eu não lembro o preço esse kit aqui com 2 unidades de papel filme PVC aqui a gente chama de papel filme, né? mas é filme de PVC que chama aí aqui, ó, papel alumínio 3 pacotes de papel alumínio a mãe usa muito por causa das receitas dela um rolo de toalete, pano de verdade é aquele paninho de limpar as coisas, de botar na pia ah, esses panos, já como vem a gente comprou logo um pacote grande de 100 panos porque você compra um na vida e outro na morte porque o bicho dura, viu? isso aqui rende que vocês nem imaginam isso daqui deixa eu perguntar ela o que é isso aqui pra explicar pra vocês, viu? Pera aí é um óleo de móveis só que com cheiro de eucalipto tá aqui, tá vendo? ele tem 120ml é cheirosérrimo sapolio a gente comprou esse aqui pra testar eu nunca tinha visto lá desses daqui, não ó, sapolio rádio ele é líquido, tá? inox com micropartículas ele é limpo inox e esse daqui é limpo alumínio comprou dois de cada dois de cada não, um de cada pra testar esse daqui, ó Mr. Músculo também nunca foi usado aqui em casa multiuso ela tem a mesma função que o sapolio do normal mas é da marca Mr. Músculo aqui ela já usa há muito tempo o líquido só que esse daqui ela nunca comprou nunca testou vamos testar agora álcool em gel 70 cheirinhos pra casa pra deixar a casa plim, plim ó isso aqui é um é desinfetante aqui ela comprou bastante aqui desses cheirinhos de desinfetante porque aqui em casa tem cachorro na casa da minha mãe, né? tem um cachorro e dois gatos e uma das gatinhas não aprendeu a fazer as necessidades dela na caixa então faz xixi no chão minha mãe toda vez que ela faz minha mãe tem que passar o cheirinho e lavar ali até aquele cantinho que ela fez então compra bastante pra estar com a casa sempre cheirosa aí comprou esse brilux eu ia dizer sabor, né? mas ninguém vai comer nem beber então aroma fragrância de brisa é deixa eu juntar aqui todos os que são desse de desinfetante vou mostrar de uma vez aqui meus amores comprou esse daqui cheirinho de infância gente isso aqui é tão velho tão velho tão velho só que antigamente era um real e pouco hoje em dia é 6 aí comprou um desse de rendas de lavanda comprou de várias marcas assim diferentes tipo diferente pra testar ó esse aqui brilux ternura tem cheirinho de talco ajax esse ajax é tudo e esse daqui minha gente de limão é top das galáxias viu? fica com cheirinho de casa de rico cheiroso aqui ó um verde e um rosa todos ajax só que o ajax verde é menorzinho não tinha do grande um pinçol também muito 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 antigo maravilhoso sapolho em pó pra limpar os rejuntes da casa de banheiro fica muito branquinho fica ótimo isso daqui é antissético bucal que é junto da pasta do meu irmão duas águas sanitárias da brilux isso aqui é com cheirinho essa água sanitária olha gente eu nunca tinha visto ó esse esse daqui é frigelis ó frigelis que eu não sei se vocês estão ligados aqui é uma pastilha extra forte deve ser tenino isso aqui viu? aí agora vamos aqui pro restinho esse veja cozinha desengordurante tá vendo? é multiuso destaque lustra móvel brilha móveis é aquele negócio pra limpar a madeira esse que fica cheiroso é maravilhoso um amaciante esse amaciante a gente comprou a gente não eu falo a gente mas é ela esse amaciante aqui foi na magazine luisa chegou eu tô mostrando tudo junto tava na promoção lá aí 1,35 os downy normal tem é é 1,5 só que esse aqui é da coleção perfume aí fica é um pouquinho menor deixa eu pegar deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês detergente de lavar prato gente um de limão o outro de maçã coco esse aqui eu não sei nem de que é é neutro e esse daqui é de cristal limpar pelo menos pra mim gente é uma das melhores marcas esse sabão faz muita espuma e tira gordura que é uma beleza que vocês nem imaginam e esse bichinho aqui ó que é o limpa alumínio dá riso ele é muito bom a corzinha dele dentro é roxa dá um brilho maravilhoso pato tava na promoção lá também ó que pato grandão é muito bom você lavar um banheiro e colocar um patozinho assim dentro do vaso fica um cheirinho maravilhoso aqui ó bom ar a gente chama de bom ar mas é da Glade de manhã do campo maravilhoso também e por último mas não menos importante essa caixinha aqui da maquininha da Glade toque de maciez que vem a maquininha e o e o refil bom meus amores o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado perdoa aí a substituta né deixa o seu joinha aí se inscreve aqui no canal se você não é inscrito que Jesus abençoe e até o próximo vídeo amo todos vocês tchau 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 tchau